Almanac Artes Manuais como Potência Afirmativa, 21 de julho de 2020. Hoje eu trouxe o nome Almanac sendo usado pelo jornal Hoje em Dia, mas apenas como sinônimo de agenda cultural. Último dia da 15ª semana, calendário da alma, diz Steiner. Da alma, o poder criador esforça-se, nas profundezas do coração, a inflamar na vida humana energias divinas. Incitem a ação correta para si próprio configurar no amor humano e na ação humana. E, vamos dizer o que a nossa Maria traz. Feliz terça-feira, dia de Marte, de cevada vermelha, ferro e fogo. Ação correta, dia das musas que concedem os atributos artísticos que embalam e pesam gêmeos. Tentar mais um dia equilibrar nossas polaridades, nossas dualidades, nossas essências e superfícies. Ternura, força, sombra e luz, mortalidade e imortalidade. Para unir essas partes de nossas naturezas, há que ter vontade, garra, ação pessoal. Isso nos dará um valor próprio e humano incalculável. Sem escolhas possíveis, há que abraçar e aceitar e alcançar este meio termo ou dose exata para desenvolver conjuntamente a bondade e a maldade, o doce e o amargo. Há que integrar tudo o que somos e diferenciar de como estamos. Barrer poeira, folhas, galhos, passar roupa ou cortar lenha, podar árvores, arbustos, pular corda, fazer flexões, subir escadas e montanhas. Carne, feijão, tomate, rabanete, panela de ferro. E, ao deitar, levar ao sono nosso tempo de reflexão ativo e nossas ações diretas. E sonhar que as retas de Marte e as curvas de Vênus no céu despertam nosso amor pela humanidade inteira. que aprendemos a andar em Leminiscata, em fazer da linha opositora reta e nossa dança de aprendizados. E nesta dança de aprendizados, encontramos mais respeito, aceitação, confiança, admiração e veneração por todo o mundo e todas as pessoas. Obrigada, Maria. Terça-feira, sugere, Steiner, como exercício para hoje, as ações exteriores. Estas não devem ser perturbadoras para o nosso próximo. Quando o nosso íntimo, nossa consciência moral nos leva a agir, devemos ponderar cuidadosamente sobre a melhor maneira de corresponder ao bem do todo, a felicidade duradoura do próximo, a essência eterna. Quando agimos a partir de nós mesmos, por iniciativa própria, devemos ponderar a fundo, de antemão, sobre os efeitos de nossos modos de proceder. Isso também é chamado a ação correta. 21 de julho é o docentésimo terceiro dia do ano no calendário gregoriano. E daqui a 163 dias, vamos olhar para 2020 pelas costas. E olha, em 356 a.C., o templo de Artemis em Éfeso, uma das sete maravilhas do mundo é destruído por um incêndio criminoso. E na Roma Antiga, é o festival da Neptunália, para celebrar Netuno, senhor dos mares e terremotos, regente de peixes, daquê a turma neboosa. E as nossas santas continuam sendo apenas atrizes, atletas ou cantoras. Sinto muito, preciso de outras coisas. E hoje é dia de São Ernest Hemingway. Olha ele aí, tem uma coisa que anda circulando demais pelas redes. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? É isso. E isso importa? E aí diz, mais do que a própria guerra. Quem mais que está aqui hoje, fazendo aniversário? Felipe Arriê. Eita, esse é dos bons. Felipe Arriê. É um importante historiador e ele que traz, quando a gente vai estudar a casa, a família e a criança, a gente tem que trazer o Felipe Arriê para a discussão. Muito bem, e a lua crescente. Olha ali o fiozinho que ela tem. Hoje dá para ver 1,04 e daqui a seis dias, quarto crescente. Muito bem. A turma continua reunida. O sol já começou a se afastar um pouquinho da lua, mas ainda estão juntinhos em conjunção. E dia 25 temos interações entre lutas, outra roda é possível, conversas feministas e capoeira. É ideia boa. E como dica, hoje eu trago a Planetária, que é uma publicação da sessão de jovens do Guetiano. Já está na nossa página. No nosso drive, eu vou ler esse versinho que diz assim. Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. Se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria. O acordar espiritual do outono, o inverno irá em mim, despertar o verão da alma. Juventude, olha que beleza o caminho, né? A linha do tempo da sessão de jovens. E nas redes manuais, Sandra Souza e suas belarminas. Lá, belarminas, arroba. Tá depois, mas deve ser antes. Muito bem. Olha lá. Ela tem essa exposição de bonecas. Fez 100 bonecas. Uma beleza. A história dessas negras valorosas, dessas mulheres incríveis. Vale a pena ir lá visitar cada uma delas. E nas redes por aí, vota já. Fundeb tá muito abaixo do esperado. E quem é que tá lá em cima, no trend top do Twitter? Fundeb não. E quem é que tá falando Fundeb não? Os bolsonaristas. Olha esse Alain dos Santos. Aumentaram o Fundeb? De jeito nenhum. Fundeb não. Desgraçados. Olha, Fundeb é dar dinheiro para os canalhas incendiar a educação do país. É isso que a gente vai discutir. Daqui a pouco com a nossa Vanessa. Ah, claro. Ela está sempre presente agora. E uma pergunta recorrente. 860 dias. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Vamos aos números que não param de subir. Hoje, últimos números das 13 horas. Apenas com nove estados atualizados. 80.493 mortes. E casos, 2.129.053. Essa é... São nove estados consolidados desde ontem. Muito bem. E aqui? Há 146 dias. 20 semanas e 8 dias. 4 meses e 24 dias. Que eu estou no ar. Sem folgar nem um diazinho. Fica.